Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou falar pra vocês como ganhar dinheiro sem pagar imposto. Autoridades, se você tem imóvel nos Estados Unidos ou pretende investir na maior economia do mundo, você precisa acompanhar meu canal e toda quarta-feira eu faço o Real USA Connection, onde eu falo sobre tudo pra você que quer investir aqui, seja desenvolver projetos ou comprar imóveis. Inscreva-se no canal, acione as notificações de atualizações e me acompanhe. Até mais! Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, esse é o segmento Real USA Connection, onde eu trago pra vocês informações relevantes pra quem deseja fazer investimentos de qualidade aqui nos Estados Unidos, seja através do investimento em imóveis, seja através do investimento em negócios, seja lá como for, eu quero que vocês saiam daqui com informação de qualidade. E hoje eu vou falar sobre um instrumento que existe aqui na Receita Federal Americana, chamado 1031 Exchange. E basicamente isso é uma forma de você diferir os impostos, ou seja, pagar no futuro aqueles ganhos de... impostos referente a ganhos de capitais de transações imobiliárias. Uma das coisas mais importantes em investimentos é o poder que existe, os juros compostos. Pra você ter uma ideia, se você investir um centavo hoje e conseguir dobrar o seu capital reinvestindo lucro durante 30 dias, no final desse período você vai ter aproximadamente 5 milhões e 300 mil dólares. Isso mostra como é importante manter o seu capital o maior possível, reduzindo impostos, reduzindo despesas, pra que você possa se capitalizar cada vez mais. Aqui nos Estados Unidos o imposto sobre o ganho de capital é de 21% se você fizer através de uma corporação. Logicamente pode existir impostos estaduais se você investir em estados que tem ainda o imposto de renda estadual, mas vamos usar esse 21% como a nossa referência pra hoje. Imagine que você comprou um imóvel por 1 milhão de dólares e você revendeu esse imóvel no importo prazo por 1 milhão e 300. Na hora de você pagar o seu imposto de 21%, você vai pagar aproximadamente 63 mil dólares de impostos. Então logicamente o seu valor financeiro que você tem pra reinvestir não é 1 milhão e 300 do valor do imóvel que você envendeu, mas aproximadamente 1 milhão e 237 mil dólares. Agora imagine que você pegou esse imóvel, esse dinheiro que você tem de 1 milhão e 237 mil, reinvestiu num outro imóvel e revendeu no futuro, com a mesma rentabilidade que você teve no primeiro, de 30%. Você teria 1 milhão e 608 mil dólares. Agora veja o que acontece se você consegue reinvestir o valor daquele imposto que você não pagou. Na primeira ocasião a gente tinha um imóvel de 1 milhão e revendeu ele por 1 milhão e 300. No primeiro exemplo a gente pagou impostos, mas agora se você utilizar o Tentery One Exchange, você pode pegar os 1 milhão e 300 inteiros e reinvestir em outro imóvel. Supondo que você pegou esse 1 milhão e 300 e reinvestiu em outro imóvel e ele tenha a mesma rentabilidade do anterior, estamos falando de 30% por um dado período, você vai ter ao final desse período 1 milhão e 690 mil dólares. Então a gente está falando de uma diferença de aproximadamente 82 mil dólares que você ganhou por diferir aquele imposto. Logicamente agora no final você vai ter que pagar o imposto se você não fizer um novo investimento ou continuar perpetuando o seu patrimônio. Essa é uma operação muito utilizada por grandes investidores que estão sempre em busca de oportunidades, mas não precisam e não querem ficar pagando imposto cada vez que eles vendem uma propriedade com ganho de capital. Então considerando que você venda um imóvel e reinvista o dinheiro daquela venda em outra propriedade semelhante e isso é um fator decisivo, ela tem que ser semelhante e com um único fim de investimento, não pode ser a sua primeira moradia, tem que ser imóveis de investimento, você pode perpetuar o seu ganho, postergar ad eternum o pagamento do imposto e com isso ampliar ainda mais o seu capital. Para poder se utilizar desse benefício a gente tem algumas regras. A primeira eu já falei, que é a utilização da propriedade com o propósito de investimento. A segunda regra é que quando você for fazer o investimento na propriedade seguinte, na segunda, terceira ou na quarta, ela precisa ser de valor maior ou igual a anterior. Então isso é muito importante ser observado. Uma outra regra é que da data que você vendeu o seu imóvel, você tem 45 dias para identificar e avisar as autoridades fiscais qual a propriedade que você pretende comprar. Além desse prazo de 45 dias, você tem 180 dias da venda da sua propriedade para fazer o closing, para fazer a escrituração da nova propriedade que você adquiriu. Então esses prazos são muito importantes porque você está correndo contra o tempo para identificar o que você vai comprar e de fato fazer o closing e ter a propriedade no seu nome. Uma outra regra é que os recebimentos que você teve da venda da primeira propriedade precisam obrigatoriamente ficar no escrow account, que é uma conta fiduciária de um agente qualificado, uma pessoa registrada apropriadamente para fazer esse tipo de... para guardar esse dinheiro para que você utilize na venda da outra propriedade. Isso é utilizado para que a gente consiga, ou para que o governo consiga, keep track, manter o fluxo da transação e depois poder provar que foi feito o 1031 Exchange. E a última regra muito importante para que o seu 1031 Exchange seja válido é que a tomada de posse do novo imóvel seja feita da mesma forma que foi na primeira ou na propriedade posterior. O que isso quer dizer? Se estava na pessoa física, precisa continuar na pessoa física. Se estava numa pessoa jurídica, precisa continuar na mesma pessoa jurídica. Você não pode fazer a compra no nome de um imóvel, ou não pode vender o primeiro imóvel no seu nome e o segundo fazer no nome da empresa. Uma vez que o imóvel está no seu nome, para que você tenha o benefício do 1031 Exchange, logicamente, na pessoa física isso é ainda mais importante, porque as alíquotas podem ser muito maiores. Uma vez que você tem o imóvel na pessoa física, para que você tenha o 1031 Exchange, você vai ter que ir para o resto da sua vida, ou enquanto você quiser postergar o pagamento desse imposto, manter as próximas propriedades no seu nome na pessoa jurídica. Se você já tem uma corporação, uma empresa, você vai fazer a mesma coisa. Agora, se no meio do caminho você decidir trocar a sua estratégia de ter os imóveis não mais na pessoa física, mas passar para uma pessoa jurídica, aí você vai perder esse benefício naquele momento e vai ter que continuar tudo de novo. Por isso, é muito importante, antes de começar a fazer as transações imobiliárias, você se programar, falar com o seu advogado, falar com o seu tributarista, falar com o seu contador, para que ele monte a estrutura correta do início. Porque isso vai ser fundamental para que você salve muito dinheiro na vida completa dos seus investimentos. Autoridade, essa foi mais uma dica que eu trago aqui para vocês, no meu canal, para vocês fazerem excelentes investimentos aqui nos Estados Unidos. Seja com imóveis, negócios, barcos, seja lá o que for, eu quero ser a sua fonte de informação. Então, por favor, dê um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e aguarde os próximos vídeos. Até mais!